Vem o levantamento da grande área, o desvio de cabeça, goooooool, é do Atlético, Lima, o Lima não estava impedido na hora do cruzamento do Rodrigo, um para o Atlético, zero para o Serro Portenho, levantamento, olha que cruzamento perigoso, o toque de cabeça acontecendo, olha a chance do gol, goooooool, é do Serro Portenho, o Rúlio dos Santos com a número 10, um para o Atlético, um para o Serro, Lima, ela chegou para o André Rocha, Lima faz o cruzamento, olha o gol, goooooool, é do Atlético, Cléo com a número 19, dois para o Atlético, um para o Serro Portenho, Obrigado. Obrigado.